Aê, seja bem-vindo a mais um vídeo da maior polêmica dos últimos tempos. Vamos falar sobre a guerra, a margarina versus a manteiga. Tem guerras mais sérias no mundo, mas essa é uma guerra dentro da nutrição que, sei lá porquê, tomou uma proporção gigante. E eu quero discutir um pouquinho mais sobre verdades e inverdades e o que na prática a gente pode fazer. Bem, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anny, sou nutricionista, sou professora associada de nutrição clínica da UERJ. Tenho esse canal aqui para falar sobre mitos e verdades e discutir nutrição baseada em evidências. Se você ainda não assinou, não deixe de assinar. E se você já está animado com o vídeo, deixa o seu joinha aqui. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. Vai ser importante aqui para o nosso crescimento do canal. Mas vamos lá. Vamos parar de enrolação e vamos discutir esse tema tão polêmico que é manteiga barra margarina. O que você gosta mais? Eu acho que esse é um ponto interessante também. Antes da gente discutir se é melhor ou pior, eu, sem conflito de interesse, mas com todo conflito de interesse possível, eu amo uma manteiga e tenho uma verdadeira aversão. Sei lá, o sabor, a conselho, eu não sei. Eu tenho algum problema com a margarina. Então, eu não gosto de conflito de interesse, mas talvez esse seja um conflito em potencial. Claro, a manteiga é um alimento de origem animal. Rico, contendo gordura saturada. E a ingestão de gordura saturada está associada, sim, a variações no LDL e colesterol, que é o colesterol ruim. Há 4 mil anos a manteiga é utilizada. Com o tempo, e a maior demanda, os laticínios tiveram um aumento de custo, de produção, e a alternativa foi a gordura vegetal. E aí surgiu a margarina, que é algo meio que inventado pela indústria. Assim como outras gorduras sintéticas propostas pela indústria. Inicialmente, os danos vegetais passavam por um processo de hidrogenação, que gerava uma margarina com alto teor de gordura trans. E a gente já sabe que a gordura trans tem impacto muito negativo nos níveis de colesterol pior do que a gordura saturada. E aí o tempo passou, tiveram alguns ajustes na produção. Esse processo de hidrogenação foi substituído pela interesterificação, produzindo assim uma margarina zero trans. E nos últimos anos, por conta de toda essa história, começou essa escolha da margarina versus a manteiga. Porque a margarina era de fonte vegetal e não tem mais gordura trans. Mas quando a gente olha para os dados, vou deixar essa referência aqui, por mais que uma das orientações dentro de saúde cardiovascular seja o consumo da gordura poliinsaturada, em detrimento da gordura saturada, o que a gente vê com essa mudança de padrão de alimentação, o nosso perfil de risco cardiovascular só aumentou. Não estou aqui atribuindo a margarina não, tá? Mas a gente tem esses dados de aumento de risco. Mas que corresponde ao mesmo período de que houve um aumento desenfreado do consumo de alimentos ultraprocessados. E que tem entre os ingredientes da gordura vegetal hidrogenada, por exemplo. E aí várias pessoas começaram a utilizar margarina porque alguns influencers começaram a postar dizendo que a manteiga tem gordura saturada, a margarina tem gordura poli e por isso comam margarina para melhorar o seu nível de colesterol. Só que tem vários poréns aí, né? Tem algumas margarinas que foram feitas em algumas pesquisas e aquelas margarinas adicionadas de fitosterão. E aí a gente poderia levantar a hipótese aqui será que houve redução do nível de colesterol pela presença dos fitosteróis adicionados? Mas será que eu preciso consumir margarina que tem gosto ruim para comer fitosterol? Gente, tem fitosterol em uma série de alimentos seja no abacate, nas castanhas, nas sementes, no próprio azeite. Então aqui a gente já tem que fazer uma diferença o que é uma margarina. Rica em fitosterol é uma margarina que não é rica em fitosterol. E eu não estou defendendo aqui a rica em fitosterol, não. Eu estou defendendo que a gente pode consumir fitosterol através de uma série de outros alimentos. Até porque não faz sentido eu colocar um alimento na tua dieta que você não gosta, né? Eu não conheço ninguém que gosta de margarina. Você gosta de margarina? Então como eu disse, muito provavelmente, a redução de LKL foi às custas do uso dos fitosteróis. Vários estudos mostrando. Eu fiz um estudo na UERJ, colaborei com a professora Simone Rivas, e a gente mostrou que ao dar leite rico em fitosterol, antigamente existia um leite fitosterol no mercado, a gente conseguiu gerar redução do nível de colesterol das crianças. Então a questão é o fitosterol, gente, não é a margarina. E não faz sentido algum eu estimular o consumo de um alimento ultraprocessado para o meu paciente. E aqui, gente, olha o rótulo da margarina. Quantidade de ingredientes. Será que eu preciso estar consumindo tudo isso aqui? Michael Pollan já falava, né? Não vou consumir nada que minha avó não reconhecesse como comida. Quando você pega o rótulo da manteiga, tem creme de leite e sal. Não preciso falar mais nada, né? Acho que não. Preciso. Já tá. Dá para vocês tirarem essas próprias conclusões. Assim, eu não tenho a menor intenção de levantar a bandeira da manteiga. Já levantei, né? E nem a bandeira da margarina. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que se abalela, ficar de mimimi para um lado e para o outro, que importa hoje em qualquer guidelines, diretrizes, revisões temáticas. Quando fala sobre saúde, saúde cardiovascular, prevenção de câncer, que não importa a área. Quando a gente fala de saúde, padrão alimentar importa. Se você gosta da manteiga, utiliza ela em pequenas quantidades ao longo do dia. Se você ama margarina, enfim, consome em pequenas quantidades menos ainda. E compra pelo menos uma rica em fitosterol. Eu não conheço estudos de longo prazo que falem que alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras, interestrificadas, são seguros. Particularmente eu não conheço. E os fitosterols, como eu disse, eu prefiro orientar, através da alimentação, alimentos fontes de fitosterols, castanhas, sementes, óleos, abacate, açaí, enfim, a gente tem vários e que a gente pode lançar a mão. Eles são todos do reino vegetal. Eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, manda aqui. Se tem alguma dúvida, marca quem você quiser. E semana que vem eu tô com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde. Boa noite. Obrigado.